Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembarei Agora é hora de começar, não posso esquecer O mal que me fez, lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia 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 Em nome de TBT Produções Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, tô afim Sei que já é tarde, mudei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer com meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Sabe que vai querer com meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o velhinho é que te deixa louca E o nome dela é as meninas do piseiro Arroz Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, tô afim Sei que já é tarde, mudei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer com meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer com meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o velhinho é que te deixa louca Onde é que cê tá? Alguém me fez Eu fiz acreditar que ainda exista amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só vai me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for para, amor vai entender E se for pra dar certo, o tempo vai dizer Você ainda diz amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda diz amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Eu diz acreditar Eu diz acreditar que ainda existe amor E mesmo que prometa me cuidar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender E se for pra dar certo, o tempo vai dizer Você ainda diz amor Se for amor Você vai entender O meu coração curar E se ainda diz amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda diz amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se ainda diz amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alô, Romil do Bispo Paredão do Mestre Paredão Comendador 4.0 Galera de Itaguaçu, da Bahia Setúdio dos Teclados Alô, Romil do Bispo Oi amor Você tá aí É a Thaís Ô Thaís Não deu valor A fila andou Só aprendeu a dar valor Depois que perdeu O meu sentimento nunca mereceu Sofrimento agora é problema seu Eu te dei amor Mas você não quis Agora tô em outra E sigo feliz Você mudou de nome E virou Thaís Tá aí sofrendo Tá aí chorando Tá aí se mordendo Tá aí se lamentando Tá aí sofrendo Tá aí chorando Tá aí se remoendo Tá aí se embriagando Tá aí sofrendo Tá aí chorando Tá aí se mordendo Tá aí se lamentando Tá aí sofrendo Tá aí chorando Tá aí se remoendo, tá aí se embriagando Só aprendeu a dar valor depois que perdeu O meu sentimento nunca mereceu Sofrimento agora é problema seu Eu te dei amor, mas você não quis Agora tô em outra e sigo feliz Você mudou de nome e virou Thaís Tá aí sofrendo, tá aí chorando Tá aí se mordendo, tá aí se lamentando Tá aí sofrendo, tá aí chorando Tá aí se remoendo, tá aí se embriagando Tá aí sofrendo, tá aí chorando Tá aí se mordendo, tá aí se lamentando Tá aí sofrendo, tá aí chorando Tá aí se remoendo, tá aí se embriagando Alô bem veículos, esse é Moral Diz! Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida toda, ai, 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 era pra ser só uma noite eu acertei Amar não tá lá nos meus planos, não tava procurando mas eu encontrei Agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei Você, 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 virou o meu mundo de pão na cabeça Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Vem na mosca, quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei 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 Quando arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá com lindo quem? Tudo fora do normal Num momento ser tudo, 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 menos um casal Dor, quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recaídia Eu vou sofrer, quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recaídia Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Sim, bora meu parceiro, laca, teclas, esse é moral, bora laca Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Ei, tá tudo fora do normal A gente pode ser tudo, 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 menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recalir Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vá ser diferente O que mais ninguém faz Vem, vá ser diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, vá ser diferente O que mais ninguém faz Maravilha Mil, vá ser diferente O que mais ninguém faz Vem, vá ser diferente O que mais ninguém faz Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente, o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, e muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo E pois quem ama, tudo pode vencer Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite, eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, e levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar Quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto, sua voz Outro dia Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou Você passou no círculo Você passou no círculo lá Pela praia do Leblon Corria atrás Corria atrás Tarde demais Perdi a condição De convencer De convencer De convencer De convencer Quero só você De convencer Sei que isso Não tem importância Pra você Não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Preços num elevador Numa noite Sem dormir Zero hora No relógio Legal você está aqui E amanhã Pela manhã A gente pode sair E conversar Se convencer Se convencer Se confessar Quero só você Pra conversar Se convencer Se confessar Quero só você Pra conversar Eu quero só você 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 E o nome dele é Dado Céu O Homem das Meninas Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retratos e quadros Tudo quebrado Pedaços de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me entendendo Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Após sinal Após sinal Dê seu recado Após sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Dê seu recado Após sinal É o que eu escuto É o que eu escuto Quando ligo pra ela Ah Sete unidos Teclados Alô galera do Forró Max Viva promoções E o bug bug do amor Dado certo Abandonado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retratos Desse quadros Tudo quebrado Pedaços de amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Após sinal Dê seu recado Após sinal Após sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Pode sinal Dê seu recado Após sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Quando ligo pra ela Show! Sete unidos Teclados ao vivo Diretamente do Forró Max Música 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 Simbora minha galera Sete unidos Teclados ao vivo Agora meu compadre Zé Idéia Da galera do Hotel da Serra Alô Teixeira Música Música Estou sozinho Livre Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Música Você e eu Música 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 Se olha, meigo de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com os beijos meus. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou. Mas se ela insistir em voltar pra ligar, pode dizer que morri. Não quero falar com ela, meu amor por ela tá me machucando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não quero falar com ela, meu amor por ela tá me machucando. Não deixe ela, meu amor por ela tá me machucando. Não deixe ela, meu amor por ela tá me machucando. Não deixe ela, meu amor por ela tá me machucando. Não deixe ela, meu amor por ela tá me machucando. Não deixe ela, meu amor por ela tá me machucando. Eu vouaca pra massa lá, meu amor por ela tá me machucando. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar seu corpo com as mãos